Olá Osasco, eu sou a Ana Paula Barbosa e o Câmara Notícias está no ar. Você acompanha comigo hoje as notícias do Poder Legislativo de Osasco. Solidariedade e servidores públicos vão à Fundação Pró-Sangue em apoio ao Junho Vermelho. Campanha estimula o abastecimento dos bancos de sangue no período mais frio do ano. Revitalização de praça em Presidente Altino, entregue pela Prefeitura, é prestigiada pelo chefe do Legislativo da Câmara, Ribamar Silva. Entre as melhorias do local estão Pet Park e Parque Infantil. Em audiência pública, Enel fala sobre liberação de energia e responde questionamentos aqui na Câmara. É agora, no Câmara Notícias. Com a queda de temperatura no mês de junho e aquela vontade de ficar embaixo dos cobertores, é preciso ter uma boa causa para sair de casa. Pensando nisso, a Câmara de Osasco abraçou a campanha Junho Vermelho. E com uma proposta trazida pelo presidente da Câmara, Ribamar Silva, em parceria com o vice-presidente Alex Sa, uma mobilização foi feita para estimular os servidores a irem até o Hemocentro, fazer a doação e elevar a temperatura de quem precisa de acolhimento. Eu fui lá fazer a minha parte também. Vamos ver? Débora Motoka, chamada carinhosamente pelos colegas de trabalho de Motoka, foi quem organizou aqui na Câmara a ação em apoio ao Junho Vermelho, em parceria com a ProSang. Logo às 8 da manhã, Débora estava ligando para os servidores para lembrá-los do compromisso marcado lá no Hemocentro do Hospital Regional. Às 9, foi a hora dos servidores pegarem carona com a Motoka em direção à van, cedida pela ProSang para levá-los ao Hemocentro. O vereador Alex Sa, que acompanhou os servidores, foi um dos primeiros da fila a doar. Isso antes mesmo do dia oficial, como ele mesmo contou. O presidente Ribamar e eu fizemos a doação de sangue abrindo essa campanha. Então é importante que não só a Câmara dos Vereadores tenha essa atitude, mas que toda a população da cidade de Osasco possa também se unir nessa corrente, para que a gente possa doar sangue salvando vidas. O primeiro grupo de doadores saiu animado para aquecer o Junho Vermelho. Nos meses de inverno, o estoque dos bancos de sangue diminui. A queda de temperatura, que deixa a população mais vulnerável a doenças expiratórias, como gripe, resfriado e o período de férias, são alguns dos fatores que reduzem a ida da população aos postos de coleta. Por isso, existe uma força-tarefa para mobilizar o abastecimento dos Hemocentros. Os servidores contaram um pouco o que significa para eles o ato de doar. Maria Adriana falou sobre a disposição em acordar cedo para fazer o bem. Pensarmos sempre no próximo, pensar que um dia pode ser nós que vamos estar ali precisando de um doador. Para a advogada Rita de Cássia, doar é levar felicidade. É um ato de ser feliz, porque quando somos felizes, nós transpassamos, nós levamos felicidade aos outros. Por isso, é importante fazer um coração feliz. Rodrigo Amorim lembrou que há tipos sanguíneos que são mais raros. Dizendo mais uma vez a importância de doar. Tem muitas pessoas que precisam e às vezes a gente tem um sangue que é muito raro. E tem pessoas que nesse momento estão precisando e não tem no banco de alimento de sangue. Tá bom, mas afinal, o que é sangue? O doutor Cássio Giannini explicou de forma simplificada a importância do ator principal dessa campanha como um combustível indispensável para o nosso corpo não parar. O sangue é um tecido. É um tecido composto de várias partes. Uma parte do sangue são as células vermelhas. As células vermelhas servem para oxigenar todo o nosso organismo. É esse oxigênio que está carregado nas células vermelhas que vai ser liberado em qualquer cantinho do nosso corpo. Ele circula por todo o corpo e leva essa célula, leva o oxigênio para onde é necessário, para onde ele é necessário. Além das células vermelhas, tem uma parte do sangue que é de defesa. São os glóbulos brancos que também são usados na defesa do organismo. Eventualmente, existe transfusão também, em raros casos, de leucócitos, que podem ser doados de um doador para um paciente que esteja precisando. Além dessas partes, existe o plasma, que é uma parte de líquido do sangue, que funcionaria mais ou menos como um combustível. e se eu fosse fazer uma analogia com o carro, ele é tanto o combustível que vai dar força para o carro andar, que são os alimentos que tem nesse sangue, como todas as informações que são codificadas em hormônios e fatores de coagulação. Voltando à analogia do carro, o plasma vai distribuir o alimento, a possibilidade de coagulação, e vai lubrificar também o engenho, que é a nossa máquina humana. Cássio contou em que condições um voluntário deve estar para fazer uma doação de sangue e o processo de triagem para a doação. A pessoa deve se preparar sabendo que, para poder doar o sangue, ela deve estar com saúde. Sem saúde, em vez de estar ajudando as pessoas, ela pode eventualmente prejudicar. Como ninguém quer prejudicar ninguém, ela deve se precaver de estar em boas condições de saúde, ou sentindo que ela possa eventualmente não poder doar, se tem algum problema de saúde, comunicar qual é o problema de saúde e a gente vai avaliar caso a caso. Existem situações que a gente sabe que a pessoa não deve doar. Se vai causar algum mal para ela como pessoa, porque existem pessoas que têm algumas condições de saúde que a doação pode prejudicá-la. Vou citar um exemplo, infartados, pessoas que fizeram, colocaram estente, fizeram pontes de safena, esse tipo de coisa, algumas alterações cardíacas que não devem submeter a uma doação de sangue, porque para ela vai ser arriscado. Por outro lado, além de proteger o doador, que é fundamental, e a gente tem o cuidado de fazer uma entrevista com o doador para que ele seja protegido, temos que pensar também no receptor, em quem vai receber esse sangue. E aí nós vamos focar principalmente nas doenças transmissíveis, que existem várias doenças transmissíveis, como malária, hepatite, HIV, que podem ser transmitidas pelo sangue, hepatite B e C. Para essas doenças, a gente tenta localizar se a pessoa adianta algum grupo de risco para essas doenças, e também nós fazemos os exames sorológicos para ver se a pessoa está contaminada. Mas um não exclui o outro, são exames que se encaixam. O encaixe dos dois dá uma segurança muito boa para o receptor. As etapas que são a pré-triagem, onde a gente faz essa picadinha no dedo, para ver se a pessoa não vai fazer falta aquele sangue para ela, onde é visto também a pressão arterial, temperatura e vários outros dados, peso, se é peso adequado. Depois a triagem. Na triagem ela é submetida a um questionário. Nesse questionário vão ver essas duas condições que eu já falei antes. Se a pessoa pode causar mal para ela ou para quem vai receber esse sangue. Passado o questionário, ou ela é liberada, ou ela não deve doar. Daí ela é dispensada. Se ela é liberada, ela vai para a doação de sangue, que é uma parte posterior. A pessoa quando vem doar, a gente pede para vir alimentado. Não uma refeição pesada, tipo uma feijoada. Isso daí, o sangue fica muito gorduroso. Mas uma refeição leve, sem muita gordura, deve fazer. Ou um café da manhã, ou depois do almoço, um almoço sem muita gordura. E se tiver com muita gordura, espera umas três horas para poder doar o sangue. Perfeito. Eu comi cuscuz, está liberada? Está liberada. É, a picadinha do dedinho arde um pouco, mas na hora da doação, a agulha não dói nada. Com o coração pulsando no peito e na mão, os servidores doaram tranquilamente os 460 ml de sangue, servindo a quem precisa, com muita disposição. Após a doação, o voluntário recebe um pequeno curativo vermelho que estampa a veia e sai daqui com a sensação de ter feito bem. 30 servidores se voluntariaram a participar da campanha. Além do dia 17, a ação se repete no dia 19. E aí, que tal deixar um pouco quentinho dos cobertores e abraçar essa causa também? No site da ProSang, você pode conferir como está o estoque de doações para cada tipo sanguíneo. Você vai perceber o quanto os bancos de sangue precisam de abastecimento. Vá ao Hemocentro de Osasco. Ele fica ao lado da Estação de Presidente Altino, no Hospital Regional. Os requisitos básicos para a doação de sangue são estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação, apresentar documento original com foto recente que permita identificá-lo. E esse documento deve ser emitido por órgão oficial, como a Carteira de Identidade, Carteira de Identidade de Profissional Liberal ou Carteira de Trabalho e Previdência Social. No próximo bloco, audiência pública aqui na Câmara recebe Enel e vereadores apresentam demandas da população sobre o fornecimento de energia elétrica. Fique por aí. É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E pra ele é muito difícil. Quando o mar tá completamente sem onda. Quando você ajuda a aceder, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? ACD. Vida e Movimento. A antiga AES Eletropaulo, hoje Enel, discutiu na audiência pública, junto com os vereadores aqui da casa, demandas dos osasquenses sobre o fornecimento de energia elétrica. Dentre as queixas apresentadas pelos parlamentares vindas da população, estão assuntos sobre poda de árvore, segurança, conservação dos fios e postes, os famosos gatos e agilidade de atendimento em caso de apagões. A empresa aproveitou para falar sobre os investimentos feitos aqui na cidade. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Eliab Vicente. Proposta e solicitada pela Comissão Legislativa de Obras e Administração Pública, uma audiência foi realizada no último dia 11 na Câmara Municipal de Osasco, com a finalidade de debater e refletir sobre a prestação de serviços da Enel. A mesa dos trabalhos foi formada por Marcelo Silva, secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Mesquita, representante da empresa Enel, e os vereadores Ana Paula Rossi, Jair Assaf e De Paula. Também participaram os vereadores Pelé da Cândida, Lúcia da Saúde, Josias da Juco, Batista Comunidade, Ralf Silva, Tony Olo, Doutora Regia e o vice-presidente da Câmara, Alex Sá. Alex Sá, na tribuna, questionou a Enel sobre o uso dos postes por outras operadoras de serviços, sobre a cobrança e morosidade para a remoção de postes e sobre os riscos de exposição de fios. Por fim, sugeriu a volta do relógio gratuito e de um projeto para o fim dos chamados gatos. Hoje nós temos na nossa cidade algumas prestadoras de serviços, dentre elas, lógico, a Eça Eletropaulo. Mas também nós temos outras que usam os postes da Eletropaulo, que são as telefonias, a internet e outras mais. O que nós temos de relato é que a Eça Eletropaulo faz cobrança do uso desses fios, tanto da internet como também da telefonia. Se é cobrado, se tem valor e se for cobrado e por que não há uma fiscalização? Falando em ninho de gato, o que nós temos de ninho de gato na nossa região, e principalmente e próximo até de área central, o qual deixa a nossa cidade feia, mas pior do que deixar feia é trazer risco de acontecer um acidente, um acidente grave, que nós podemos perder vidas. Existe alguma solução para isso? Existe alguma solução para a ligação, para diminuir as ligações clandestinas? Porque quem paga esse consumo de energia irregular somos nós mesmos. Reclamação com relação à mudança de postes, à tirada de postes de algum local. Vou dar um exemplo. Eu compro um lote hoje que há 20 anos atrás, a Eça Eletropaulo, antigamente a Eletropaulo, passou ali e colocou um posto no meio do meu lote. E eu construí, eu preciso, quando eu construí, ficou no meio da minha garagem. E eu preciso fazer a remoção disso, no mínimo, para colocar em divisa de terreno. Quando eu vou procurar a prestadora, eu tenho inúmeras dificuldades. Eu estou me usando na primeira pessoa, mas isso é o munícipe. E inúmeras dificuldades. E quando consigo, eu pago um valor absurdo. Isso, se eu estiver errado, eu relato que eu tenho que chegar entre 6 mil reais. Marcos Mesquita destacou na tribuna o bom relacionamento com a cidade e falou que a empresa tem como cultura informar o cidadão para a prática do hábito de redução de consumo. Ele informou ainda que a Enel investirá na região 3 milhões de reais durante os próximos 3 anos. Ao final da audiência, o diretor comentou os pontos positivos da audiência. Eu destaco todos os pontos como positivos, inclusive as críticas. Nós sabemos que já melhoramos bastante, mas ainda tem muita coisa a melhorar. Principalmente o aspecto da comunicação. Nós não podemos deixar uma cidade como Osasco e Osasco não pode deixar uma empresa do porte da nossa companhia por conta de troca de ofícios. A regulação nos obriga e tal, mas isso é em paralelo. O fundamental é o contato direto. Eu tive a oportunidade de dizer aqui exatamente isso, ou seja, vir à Assembleia, vir à Câmara Municipal aqui de Osasco, é encontrar as pessoas que conseguem ter o sentimento da população. Então, essa proximidade fará muito bem para a Enel e eu tenho orgulho de estar aqui hoje. Dá para afirmar aqui ao lado do vereador De Paula que esse é o primeiro de muitos encontros, já que foi muito esperado? Olha, veja só. Será o primeiro de muitos em pouco tempo e depois isso vai sendo reduzido, porque as demandas serão menores. Então, esse esforço inicial, ele é importante para nós, não importa o quanto eu estou levando de lição para casa aqui, porque eu tenho meus colegas que têm esse mesmo espírito de servir bem, de melhorar o atendimento, de sermos respeitados pelo nosso cliente. Estou muito feliz, Eliabe, porque é um desejo meu, estou há seis anos nessa casa e diariamente nós convivemos com a demanda do município muito grande com relação à antiga Eletropaulo, hoje a Enel. E trazer a Enel aqui, através da nossa comissão de obra, teve a presença da maioria dos senhores vereadores, então estou muito feliz com essa audiência pública que teve aqui hoje na Câmara Municipal. Espero que a Enel dê continuidade a esse diálogo que foi aberto hoje e que venha resolver a demanda do município, que é muito grande com relação à Enel. É isso aí, a Comissão de Obras e a Administração Pública aqui do Legislativo quer que encontros com a empresa de energia que atende Osasco ocorram regularmente. Nós vamos compartilhar tudo por aqui. Continue acompanhando. E no próximo bloco, Praça em Presidente Altino é reformada e chefe do Legislativo acompanha as melhorias no local. Venha conferir também depois do intervalo. Até já! Será que você não tem uma solução inovadora querendo sair da gaveta? Pode ser projeto para combater a perda de água ou talvez um aplicativo. Quem sabe uma nova tecnologia para ajudar na limpeza dos rios. Se ela continuar aqui dentro, ninguém nunca vai saber. Inscreva-se no Pitch Sabesp. Juntos a gente pode mudar isso aí. Os melhores projetos vão receber toda a ajuda para virar realidade. Pitch Sabesp. Aqui, suas ideias fluem. Pet Park, luz de LED, equipamentos de ginástica e parque infantil são algumas melhorias da Praça de Crã e Schifferian. Nome difícil, hein? A Praça fica em Presidente Altino. A entrega foi na manhã da segunda-feira, dia 17 de junho. Vamos conferir. Você sabia que a Praça de Crã e Schifferian é histórica na cidade? Localizada bem no coração do bairro de Presidente Altino, o local já se chamou Praça José Flávio. Construída nos anos 1962 e entregue para a população em 1963, o local sempre foi um ponto de encontro do bairro. A revitalização da praça, agora ainda mais bonita, foi entregue para a população de Presidente Altino no último sábado, dia 15, há exatos 50 anos depois. O Legislativo Osasquense marcou presença no evento. O vereador Ribamar, presidente da Câmara, comemorou a entrega. Ribamar destacou que é mais um equipamento público sendo revitalizado para a família osasquense. Ele ainda falou que os moradores da região merecem receber esse retorno do poder público, onde as crianças terão um lugar amplo para realizarem exercícios e brincarem com segurança, independentemente do horário. O presidente Altino, que já é um bairro tradicional, ficou ainda mais bonito com a reforma desta praça. A praça ganhou novas cores, novos bancos, jardinagem e equipamento para ginástica. A praça agora conta com nova pista de caminhada, luzes de LED, plane lounge, espaço PET, novo paisagismo e mesa de jogos. Os moradores do bairro aprovaram a reforma. Quantos anos que o senhor já está morando aqui, presidente Altino? Sete. Sete anos. Sete anos. E o que o senhor achou dessa reforma desta praça? Ficou boa. A reforma ficou bem melhor, né? Antes não tinha iluminação, agora com iluminação melhorou bastante. Está bem melhor agora. Dá pra passear aqui com a família, com o cachorro? Não. Fazer um lazer aqui tranquilo agora. Está bom. Está bom. Tem reformadinha, está beleza mesmo. Está bom. Deixou o bairro um pouco mais bonito, né? Ficou bem melhor. Ficou bem melhor. É, Altino já é um bairro bom, né? Com a reforma aqui, melhorou mais ainda. Ficou bom mesmo. Quantos anos de presidente Altino? Cara, entre mudar de uma rua pra outra, já tem que fazer uns 10 anos. E o que você achou da reforma da praça? A reforma, ela está muito legal diante do que estava. E o que o senhor costuma fazer aqui? Jogar um dominó, jogar um baralho? O que o senhor faz aqui pra se divertir na praça? Eu jogo um baralhozinho de vez em quando, né? Eu tenho um cachorro, eu passei com o meu cachorro, tenho um bebezinho de 10 meses. Aqui já ficou bom pra mim pra passear com ele, com a motinha. O espaço PET da praça é um diferencial. Há um projeto aprovado na Câmara, o PL 388 de 2017, da autoria do vereador Pelé da Cândida, que obriga a construção de espaços PET nos parques públicos da cidade. O vereador sentiu-se contemplado com a execução da lei na reforma da praça. É isso aí. Para um bom rendimento de uma cidade de trabalho, o descanso e o lazer também são fundamentais. Eu me despeço por aqui e agradeço por você me receber na sua tela. Um bom descanso para nós e amanhã tem mais trabalho aqui na nossa cidade amada, Osasco. Até mais! E aí Tchau! 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 Tchau!